E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vian, trazendo mais um show vocês E hoje, mano, estamos aqui pra mais um vídeo, rapaziada, da série de top 5 promessas de cada país Hoje vamos mostrar aqui 5 jogadores jovens com muito potencial, esses que são nascidos na Holanda Se você não viu o último vídeo aqui dessa série no canal, eu falei sobre os 5 principais brasileiros jovens Pro seu modo carreira do FIFA 23 e só craque, não tem jeito Foram, se não me engano, 3 ou 4 pontas, né, jogadores de beirada Clica no card aí em cima e vai direto pra lá, deixa aberto lá a aba e assiste esse vídeo aqui Consequentemente, depois você já vai assistir o vídeo dos brasileiros Se você curte aqui essa série, deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho muito importante Também me segue nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, todas aqui embaixo, também aqui na tela, demorou? E também lembrem-se, comentem aqui embaixo se vocês já usaram algum desses caras no seu modo carreira E em qual time foi, se ele foi bem, se ele foi mal Vamos lançar como sempre aquela resenha que tem em todo vídeo aqui de top 5 promessas de cada país O primeiro jogador aqui, manos, é um ponto esquerda que também pode jogar por dentro como um meia, como um camisa 10 É o Nassil Nuvaro, ele que é da base do Ajax, né, como, né, são 5 holandeses no vídeo, então Ele é holandês, né, não tem saída Ele é da base do Ajax, atualmente tá jogando no Trabzonspor da Turquia Como eu falei, ele é um cara que é um ponto esquerda de origem, mas ele consegue trabalhar muito bem também por dentro Ele é um ponto esquerda barra meia, ele é um 7 barra camisa 10 também, pode fazer as duas funções no seu time Ele tem como principais características 8x4 de força e também 7x8 de drible É um cara muito bom pra você contratar no seu modo carreira Ele começa com over de 67, tem apenas 19 aninhos e pode chegar ao over de 85, aumentando aí em média 18 de overall, é um cara muito bom, tem também 86 de balanço e também 74 de visão O segundo jogador aqui desse vídeo é o Bjorn Mayer, que é um jogador que também não joga na Holanda, né, também não joga no seu país de origem Ele joga sim na Bélgica, né, joga no Clube Bruges Ele é um cara que pode jogar em qualquer posição do lado esquerdo Começando inicialmente como lateral esquerdo Pode jogar também de meia esquerda num 4-4-2, alguma função que ele tem que jogar numa segunda linha E também como ala do lado esquerdo, talvez com 5 zagueiros, 5 atrás no caso, né É uma formação em algum momento do jogo mais defensiva ou se não mais ofensiva Dependendo do caso, né, dependendo do time Porque nem sempre uma formação com 5 atrás é uma formação defensiva, a não ser no momento defensivo, né Ele, assim como o primeiro, também é um cara de 19 anos, porém ele tem um pouquinho a mais de overall inicial Ele tem 70 de overall, pode chegar a 8-4, aumentando em média 14 de overall É um cara muito bom, como eu falei, pode atuar em qualquer espaço do lado esquerdo E talvez até como ponta esquerda num 4-3-3, aquele ponta mais ponta mesmo Depende do que você vai propor pra ele no seu time Mas é um cara muito versátil Pelo lado esquerdo ali, ele domina, não tem jeito O terceiro jogador aqui é um cara que já apareceu em vários vídeos aqui do canal Que é um jogador outro, né, outro holandês que não joga na Holanda É o Mickey Van De Ven Esse sim, quem joga Ultimate Team esse ano É... conhece um pouco mais, né Porque saíram... na verdade saiu o cartinho especial dele no Ultimate Team em algum evento por aí Porque eu não tô com o Xbox, então eu não tô acompanhando o Ultimate Team direito Mas eu sei que saiu o cartinho dele O Mickey Van De Ven, ele se destaca pela sua altura e também pela sua velocidade Ele é um zagueiro que corre 89, tem 84 de força É um cara que é zagueiro e pode também jogar com o lateral esquerdo, né Por que não? Dependendo do momento do seu jogo, enfim Ele pode ser o lateral esquerdo, né E aí, no momento com bola, o seu time atacar o corredor com o lateral direito E quem ataca o corredor pelo lado esquerdo é um ponta Então ele acaba ficando na base da saída de bola E é um cara muito, muito rápido e muito grande também Ele começa com um over de 7-3 Pode chegar a 8-5, aumentando aí em média 12 de overall Mas ele dá um time já muito legal, que é o Wolfsburg da Alemanha E também já tem um overall bem legal Dá pra você trazer ele pra algum time grande que você esteja treinando Ou até mesmo pra algum time mediano pra chegar pra resolver a situação Principalmente do seu lado esquerdo da zaga O quarto jogador aqui deste vídeo O quarto holandês, esse sim, joga na Holanda, né O quarto jogador, mas o primeiro que joga no seu país de origem É o Timber, tem o Timber zagueiro do Ajax Mas esse aqui é o irmão dele É um Timber um pouco mais versátil É o irmão mais versátil dos dois Esse aqui joga no Feyenoord, como eu falei, da Holanda Ele pode jogar como um MC, como segundo volante, né Como um 8, né, como um MC Como um camisa 5, né, um primeiro volante Ou até mesmo como um camisa 10 Um pouco mais à frente, à frente de dois jogadores pelo meio É um cara que pode fazer qualquer função ali no meio campo Ele tem 81 de drible, também tem 81 de pace É um cara com os stats muito equilibrados, tá Ele pode fazer tudo o que você quiser Se você quiser transformar ele, por exemplo, num lateral direito, esquerdo Ou até num zagueiro de saída de bola Ele pode virar sim, porque ele é um cara muito equilibrado E tem, pô, várias características muito importantes e muito interessantes também Assim como o Mickey Vandeveen, ele também tem 21 anos E tem um a mais de overall que o Vandeveen ainda Tem 74, pode chegar a 85, aumentando em média 11 de overall Mas pensa, o Timber já tem 74 de overall Ele já pode chegar no seu time e jogar E pra finalizar, mais um cara que joga na Holanda, né Do 5, 2 jogam na Holanda, 3 jogam fora E do 5, 3 eu conheço porque já apareceram muitas vezes aqui no vídeo de promessas, né O foco do canal praticamente é esse Promessas pro Maldo Carreira E o último aqui é o grande Devin Hench Jogador do Ajax Ele é um lateral direito de origem Que pode atuar do lado esquerdo com uma certa, aliás, com uma imensa facilidade Ele tem 5 de perna ruim, então ele é ambidestro E pode jogar tanto de um lado quanto do outro na defesa Ele tem 77 de pace fora A perna ruim que tem 5 estrelas também Que é outra característica muito interessante dele E ele tem 19 anos, começa com o Vandeveen 7-4 Pode chegar a 8-4, aumentando em média 10 de overall Mas é aquilo, né O cara talvez possa até fazer a função de volante Você pode treinar ele pra virar volante Porque ele joga de um lado, joga do outro Pode, sem dúvida, fazer uma certa saída de bola no meio Pode, em alguns momentos do jogo, virar um MC, por que não E é assim que a gente finaliza o vídeo de hoje Então rapaziada, lembrando, se você já usou algum desses caras no seu modo carreira Comenta aqui embaixo nos comentários Pra gente tirar aquela resenha, né Me fala se ele foi bem ou se ele foi mal E também em qual time você tava Vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal aqui embaixo Ativa o sininho que é muito importante Também me segue nas minhas redes sociais Twitter e Instagram Todas aqui embaixo, também aqui na tela, demorou? Bom, eu vou ficando por aqui Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta zagueiro rápido Comenta aí embaixo Zagueiro rápido, beleza? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui galera, até mais Fui galera, até mais